Oi, eu sou a Lorena Lopes Rezende, eu jogo vôlei aqui no Mackenzie e eu tenho 16 anos. Minha família inteira sempre foi voltada muito para o esporte, então eu sempre fazia alguma coisa. Em 2023 eu tive a minha primeira oportunidade de jogar um campeonato adulto, que eu joguei o estadual, o mineiro. Minha família ficou muito orgulhosa em mim, ainda mais meus pais e minhas irmãs que me apoiam muito. E eles torcem por mim muito. Meu sonho é conseguir alcançar um alto nível, né? Tipo, conseguir jogar uma Superliga A, conseguir até uma convocação para a Seleção Brasileira.